Olá pessoal, sejam bem-vindos a Nova Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-lo aqui no canal da Nova. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, é super simples. Basta clicar no botão vermelho abaixo desse vídeo e clicar também no sininho para que você possa receber todas as notificações aqui do canal, ok? Bom, esse vídeo é para trazer para você um plano de estudo como ser aprovado no concurso da Polícia Militar do Paraná. Bom, se você clicou no vídeo, com certeza absoluta, é porque você deseja prestar esse concurso e nada melhor do que você ter dicas, informações de como fazer um planejamento dentro, evidentemente, pensando nas matérias, no conteúdo programático, na data da prova. Então, eu quero mostrar tudo isso para vocês nesse vídeo. Acompanhe aí comigo. Bom, olha só, então nós vamos trabalhar aqui com um plano de estudo para a Polícia Militar do Paraná, como ser aprovado, ok? E uma das coisas muito importantes para você ser aprovado no concurso público é entender a ideia e a necessidade de se trabalhar com etapas, com organização. Então, a bem da verdade, você precisa organizar todo o seu material, né? O que você vai utilizar? Você vai utilizar papel sofit, caderno, você vai baixar um PDF, como que você vai fazer para estudar? Então, tudo isso tem que estar muito bem organizado para que você não perca tempo algum, tá certo? Então, esses procedimentos, essas etapas, a maneira adequada de estudar vai fazer toda a diferença para que você consiga aí o seu objetivo, ok? Bom, algumas coisas que eu entendo ser relevante para passar para você antes da gente entrar de vez aí na ideia e no conceito do planejamento. Bom, você deve saber, né? Mas, de qualquer forma, está aqui a informação que o edital foi publicado com 2 mil vagas, sendo claro que a maioria dessas vagas aqui, elas estão para as pessoas que moram na região metropolitana, né? Curitiba e regiões circunvizinhas, mas é para todo o estado do Paraná. Basta ter o ensino médio, o segundo grau, para participar aí do concurso e idade máxima, vale a pena também frisar isso aqui para vocês, idade máxima de 30 anos, ok? A banca examinadora é a banca FUNPAR da Universidade Federal do Paraná e a remuneração inicial para soldado, aluno, aprendiz é de R$ 1.933,63, que, na verdade, isso aqui é considerado uma bolsa, tudo bem? No período ali de treinamento, de capacitação. Depois você tem aí o salário, né? A remuneração do soldado de primeira classe de R$ 4.263,67. E aí vale lembrar, né, pessoal, o seguinte, que o cargo, ele tem um plano de carreira. Então, no decorrer aí do seu período de profissão na Polícia Militar do Paraná, você vai estar dentro de um plano de ascensão profissional muito interessante, inclusive. Só não vou trazer aqui para você porque tenho muita coisa para falar, mas voltado, evidentemente, à ideia do planejamento de estudo, ok? Dando continuidade, é bom você também saber o prazo aí de inscrições para o concurso, dia 1º de abril de 2020 até 4 de maio de 2020. Vale lembrar que para fins de pagamento você pode pagar até o dia 5 de maio, tá bom? De 2020. E a prova, pessoal, ocorrerá no dia 26, 28 de junho de 2020, certo? Então, é um prazo muito, muito bom mesmo, assim, para você estudar para esse concurso. Dependendo da data que você estiver assistindo a esse vídeo, você tem aí praticamente 3 meses de estudo. Dá para se preparar num prazo de 3 meses? Sim, desde que você tenha realmente um foco interessante para o concurso, consiga montar o seu plano de estudo e estude todos os dias necessariamente. Tudo bem? Fazendo, trabalhando com a parte teórica das matérias, resolvendo questões de provas anteriores, fazendo revisão e também, claro, resolvendo questões, né? E fazendo simulados. Tá bom? Que eu vou mostrar para você aqui como que você pode fazer essa programação de estudo. Ok? O concurso, ele tem certas etapas que eu acho interessante também repassar essa informação para vocês. Então, você tem aí a prova objetiva, múltipla escolha, né? Uma prova aí de múltipla escolha. Tá bom? Essa prova objetiva de múltipla escolha pela banca examinadora aí são 5 alternativas. E aí, na mesma data, você terá uma prova discursiva, né? Ou seja, uma redação. Tudo bem? Que vale muitos pontos aí importantes para você. Bom, numa outra fase, você tem teste de aptidão física e mais numa outra fase, exame de sanidade física, avaliação psicológica e, por fim, aqui, investigação social. Então, claro, essas são as etapas do concurso e, sem sombra de dúvida, você tem que se preocupar com todas elas. Mas, na minha opinião, por experiência, não adianta nada você se preocupar com uma ou outra se você não se preocupar principalmente com a prova objetiva. E por que isso? Porque vale ressaltar para você que, de repente, você tem aí uma preocupação da aptidão física. É importante, claro. Mas, se você não passar no concurso, se você não for aprovado na prova objetiva e na redação, você não vai conseguir caminhar nessas etapas, nessas fases. Entende? Então, a importância de você ir super bem na prova objetiva e também na prova discursiva. Bom, que tipo de plano de estudo, de que maneira você pode estar estudando para esse concurso? Então, eu coloquei aqui para vocês. Olha só. Você tem que estar de olho na parte teórica do concurso, teoria das matérias. Isso significa dizer que você pode ter aí aulas ou material. Quando eu digo aqui material, você pode ter um material impresso, certo? Você pode ter um material em PDF, exemplo, uma postila que consiga, que tenha o conteúdo programático aí para você de acordo com as matérias, tá? As aulas aqui, eu me refiro a vídeos, né? A aula online, tá certo? Que eu considero de suma importância para o seu avanço aí nos conceitos relacionados ao concurso, às matérias. Tudo bem? Mas aí, é claro, vai de acordo com cada pessoa. Tem gente, por exemplo, que gosta mais de vídeo, né? De aulas, certo? Com professor, tem outras pessoas que preferem, tem mais jeito para material escrito. Então, você tem que visualizar qual o seu perfil, tá certo? Beleza? Bom, agora, o que também não pode faltar no seu plano de estudo é a lei, lei seca, legislação. Por exemplo, um caso de vocês tem o estatuto, né, da criança e do adolescente, ECA, e você precisa ler, não tem jeito. Por quê? Porque as questões de provas que vão abordar a lei, elas vão abordar conforme a legislação, tá? Bom, feito isso, assistiu as aulas aí em vídeo ou estudou por material impresso ou PDF, qual que é o próximo passo, então? Revisão, fazer, rever a matéria estudada. Então, tudo aquilo que você teve num determinado dia, exemplo, vamos supor, hoje você está estudando a matéria de português, estudou a matéria de português no período da manhã, quando for à noite, você vai ter que revisar a parte de português que você estudou, porém, essa revisão, ela é muito rápida, por exemplo, enquanto você utiliza aí, vai precisar de uma hora para fazer estudo da matéria de português num determinado assunto que você vai ver, para você fazer a revisão, você vai fazer uma revisão de 10, 15 minutos, ok? Por que que essa revisão, ela é importante? Para ela fixar, para você conseguir fixar a mensagem na sua mente, é a memória que a gente chama de memória espaçada e você deve fazer isso aí com um prazo de 24 horas pelo menos, ok? Bom, e temos aqui também, pessoal, visualiza aí comigo, vamos lá, temos também as questões, né, meu amigo, é o seguinte, quer passar no concurso público, você precisará resolver questões, resolver questões sobre o tema, o assunto, então, só para você entender, então vamos supor que no dia X, você está estudando a matéria de português, só que você não vai estudar português todo de uma vez só, né, você vai estudar um determinado assunto, então vamos supor que você vai estudar o assunto concordância, concordância nominal, verbal, ok? O que que você vai fazer? Você vai revisar isso aqui, você estudou, você agora vai revisar, e claro, você vai resolver, resolver questões relacionadas a esse tema, relacionadas a esse assunto, é dessa maneira, dessa forma, com certeza absoluta, você estará fazendo um estudo muito mais efetivo, tudo bem? em teoria, revisão e questões, teoria, revisão e questões, beleza? Bom, vamos dar continuidade, eu trouxe aqui para vocês, darem uma olhada comigo, a respeito da prova objetiva e a prova discursiva, tá, então você tem aí, língua portuguesa, raciocínio matemático, geografia, história, informática, e como eu falei para vocês, a legislação, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Então, isso aqui se refere à prova objetiva que tem 60 questões, ó, 10, 20, 30, 40, 47, 49, 49, 53, 60, então, são 60 questões aqui, no total para a parte da prova objetiva, tudo bem? Beleza? E aí você tem a redação que ela tem uma pontuação aí de 40, 40 pontos para a redação totalizando 60, olha a importância aí da redação, né, pessoal? Então as aulas aqui, ó, de língua portuguesa, elas são, ela é, as aulas serão importantíssimas até para que você seja realmente eficaz na discursiva também, ok? As aulas também aqui de geografia e história vão servir também como base para você, porque muito provavelmente virão assuntos relacionados à história, à geografia, justamente por conta aí do contexto, né, das matérias. E claro, né, algum fator relevante da atualidade, ok? Fator econômico, social, político, beleza? Muito provavelmente ligado a esses temas. Continuando, vamos lá. Bom, sabendo agora quais são as matérias e o número de questões, dá para a gente desenvolver um plano de estudo pensando justamente nisso, que eu quero mostrar para você como que isso pode ficar. Olha só, eu criei aqui um plano de estudo para vocês, um modelo, né, pessoal? Um modelo, um exemplo, isso significa dizer que não necessariamente você tem que fazer exatamente como está aqui, tudo bem? É um exemplo, certo? Vamos supor que você tenha no seu dia a dia o período da manhã para estudar para esse concurso, para você se preparar para esse concurso, tá? Vamos supor que você tenha aí quatro horas por dia para estudar. Ah, professor, não tenho quatro horas, tenho só três, eu tenho só duas aulas, eu só tenho uma hora por dia. Cara, a gente estuda conforme a nossa disponibilidade. Eu espero que você tenha, claro, mais tempo, ou seja, mais até do que quatro horas, mas se você não tiver menos, você tem que estudar da mesma maneira, da mesma forma. Aí muda-se, evidentemente, a ideia de um planejamento. bom, quero que você visualize como que eu fiz aqui no caso desse plano de estudo. Pega um papel ou você pode criar numa planilha aí do Excel, né, que você trabalha. Tudo bem? Então, eu coloquei aqui, ó, que você às sete horas da manhã, sete horas da manhã começa a estudar. Isso significa dizer, ah, levanta para tomar café, tomar banho, seja o que for, meu amigo, faz tudo isso antes. Porque às sete horas em ponto, você tem compromisso com o estudo, ok? E aí você vai fazer da seguinte maneira, ó, das sete às oito, você vai estudar matéria de português, ou seja, eu estou disponibilizando aqui uma hora para matéria de português. Das oito às nove, mais uma hora de raciocínio matemático. Das nove às dez, geografia, e das dez às onze, história. Isso na segunda-feira. Na terça-feira, você vai estudar português, vai estudar raciocínio matemático, vai estudar informática e vai estudar ECA. Repara que eu já mudei aqui as outras matérias, né? Relacionadas. Na quarta, você volta a estudar português, raciocínio matemático, geografia e história. Na quinta, português, raciocínio matemático, geografia e história novamente. Bom, se você deve, você deve ter percebido aí na minha planilha, até que eu coloquei o seguinte, português, estudaremos segunda, terça, quarta e quinta parte teórica todos os dias. Aí você fala, nossa, por que tudo isso? Por conta do número de questões. Por conta que vai te ajudar, inclusive, na própria redação. Tudo bem? Raciocínio matemático, a mesma coisa. Por quê? Porque raciocínio matemático, raciocínio lógico, matemática, é a pedra, vamos dizer assim, no caminho. É o calo, certo? Que a gente encontra muitas vezes. Então é importante que você tenha com uma continuidade dessa matéria. Geografia e história, perceba que eu coloquei três dias para você estudar e informática e ética coloquei só um dia. E por que isso? Porque informática e ECA tem um número menor de questões. Então, claro, são duas matérias que tem um peso menor para a gente, no final das contas. Ok? Então a divisão que eu fiz aqui é uma divisão de acordo com o seu edital. Ok? Legal. Aí é o seguinte, repara que a parte teórica está de segunda a quinta. Na sexta e no sábado, o que nós teremos na verdade? Resolução de questões. Então, questões das sete às oito, na sexta e também no sábado, matéria de português, aqui na sexta, raciocínio matemático, geografia e história e aqui nós temos informática e ECA. Tudo bem? Então, distribuído também para o sábado da mesma maneira. Então, na sexta, no sábado, resolverei questões. Questões relacionadas aos assuntos que eu estudei durante a semana. tudo bem? E no domingo faremos o que? Um simulado. Ou seja, todas as matérias. Tudo bem? Um simulado de acordo com o número de questões que está no nosso edital. eu creio que dessa forma, dessa maneira, você vai chegar muito bem preparado para o dia da sua prova. Só que tem mais, ó, quero mostrar uma coisa aqui para você que eu entendo ser muito importante que são as revisões. Tá certo? Então, veja, você estudou durante a semana, no período da manhã, todas as matérias lá conforme eu expliquei para vocês. No período da noite, ó, das 19h às 19h15, você vai revisar português na segunda-feira. Das 19h15 às 19h30, você vai revisar raciocínio matemático. Das 19h30 às 19h45, geografia. Das 19h45 às 20h, você vai revisar história. Tudo bem? Na terça, português, raciocínio matemático, informática e ECA. E assim por diante. Bom, o que acontece aqui? Pessoal, para você entender bem o que eu quero repassar de informação como um passo aí estratégico para você mandar super bem nessa prova. Você criando esse ciclo, essa agenda de estudo, o que que você vai ter? Uma revisão periódica, uma revisão contínua do assunto que você teve. Então, se de manhã, por exemplo, você estudou o crase, à noite você vai revisar aquilo. Tá, mas espera aí, professor, revisar, vou ter que estudar de novo? Não, você vai fazer uma revisão que é muito mais rápida, como você viu. Se você utilizou e precisou de uma hora para estudar, você vai precisar de 15 minutos. E esses 15 minutos não é você assistir a aula de novo, esses 15 minutos é você pegar o seu caderno, por exemplo, as suas anotações e rever essas anotações, fazer uma leitura dessas anotações, entendeu? E aquilo que chamar a sua atenção, de repente, por uma falta de... que você não tenha entendido ali, uma dúvida que tenha surgido, você pode aí sim ir lá no vídeo ou no material em PDF que você tenha na apostila para que você consiga sanar essa dúvida. Entende? Então, essas revisões, elas precisam acontecer também, continuamente. agora, se você não tem tempo para estudar de manhã, você só consegue estudar à noite, então, no período da manhã, você vai acordar um pouquinho mais cedo e vai fazer essa revisão. Como você pode observar ali, eu começo a fazer a minha revisão às 19 horas e termino às 20 nesse espaço de tempo que eu coloquei. Ah, mas eu consigo ter um tempo a mais para revisar. Beleza, então você aumenta os minutos aí para cada matéria ou aumenta os minutos para aquela matéria que seja mais importante que dá mais trabalho para você revisar. Tudo bem? Na sexta e no sábado, olha só, na sexta e no sábado, você, na verdade, vai revisar também, só que você vai revisar as questões que você resolveu. Então, vamos lá, pensando aqui na minha planilha que eu fiz para vocês, tá? Deixa eu voltar aqui para você visualizar comigo, ó, para você entender a ideia que eu quero passar. então, na sexta e no sábado, eu resolvi questões que foi no período da manhã. Então, fui lá, resolvi um número X de questões do tanto que eu consigo resolver no prazo de uma hora aí para cada matéria. Legal. à noite, eu não vou refazer, na verdade, eu não vou elaborar e muito menos resolver questões novas. Eu vou revisar as questões que eu já resolvi, eu já sei, eu já tenho o comentário dessas questões, por exemplo, eu já tenho o gabarito, entendeu? Eu já tenho as minhas anotações que eu fiz nessas questões, então eu faço uma revisão, uma leitura. Para quê? Para aquilo ficar mais ainda na sua memória. E o domingo, você já sabe, o domingo, ele é feito para fazer simulados. Tudo bem? Já que a prova ocorre também no domingo, né? Bom, recomendações finais aí para você a respeito desse assunto. Local de estudo. Procure um local que seja, né, silencioso. Você pode estudar na sua casa, ah, ficou difícil, na minha casa não tem como. Procure uma biblioteca pública para você estudar, algum lugar que você realmente tenha essa possibilidade. Uma mesa ou uma escrivania que seja confortável aí, como esse desenho que você pode observar. Nada de sofá, nada de cama, né, pessoal? Porque aí você acaba perdendo o foco. Em falar em foco, não oferecer distrações como televisão, celular. Então, o momento que você estiver estudando, desligue tudo, tudo mesmo, tá bom? Ah, mas eu uso o celular. Beleza, você usou o celular? Silencia os comunicados do WhatsApp, do Facebook, do YouTube, seja qual for aí a rede social que você utiliza, tudo bem? Por quê? Porque se você receber uma notificação, muito provavelmente você vai querer olhar. E ao olhar, já era o estudo. Você perdeu o foco, se desconcentrou disso. Então, não ofereça distrações. Ter conexão com a internet para as videoaulas, ter acesso a todos os materiais necessários, ou seja, aquela coisa que eu comentei da organização, tá? E o local tem que ser bem iluminado e, claro, bem arejado também. Beleza? Então, são recomendações relacionadas ao local de estudo. Não use, evidentemente, uma desculpa para não estudar. Claro, vamos pensar que nós estamos vivendo aí uma pandemia, um problema do coronavírus, né, evidentemente, e eu comentei aqui sobre biblioteca e isso não vai ser possível. Então, meu amigo, dá-se um jeito, vai estudar no banheiro, arruma um lugar aí na sua residência para que você consiga estudar e, consequentemente, consiga aí a aprovação no concurso público. Tá certo, galera? Beleza? Bom, eu espero aí, ó, que eu tenha ajudado, contribuído para o sucesso, para que você realmente consiga a aprovação no concurso público. E eu quero te dar uma excelente dica. Aqui na Nova Concursos, nós temos material impresso ou em PDF, né, de digital, que é a apostila para o concurso da Polícia Militar do Paraná e temos também um curso online específico para esse concurso. Tá certo? E com um preço mega acessível. O que você vai fazer? Abaixo desse vídeo aqui vai ter um link, você vai clicar nesse link na barra de descrição ou na barra de comentários para que você possa ser redirecionado e lá você vai conhecer os materiais e o curso online que nós temos para oferecer para você do concurso aí da Polícia Militar do Paraná. Creio eu que com esse curso preparatório você conseguirá a sua aprovação, meu amigo. Então, ó, não perca tempo, faça isso aí o quanto antes para que você realmente comece a estudar logo, sem pera de tempo. Cada minuto é precioso para a sua aprovação. Tudo bem? Beleza? Já assistiu? Terminou esse vídeo aqui? Já? clica aí no link para você ser redirecionado ao menos conhecer o curso preparatório. Inclusive, deve ter vídeos lá demonstrativos de aulas dos nossos professores aqui da Nova Concursos para você ter uma noção de como que nós preparamos aí para você esse produto, esse material, esse curso online ou mesmo um material aí escrito, né? Seja ele impresso, seja ele em PDF. Tá certo, gente? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Ótimo estudo e a gente, claro, se vê numa próxima oportunidade. Valeu! Grande abraço!